Eu não estou para mim, eu sou chão com o Binkinang, tenho outro chão com 10 mil firmas e o único resultado que eu estou ganhando é uma carta de Holanda. Que resultado você quer que você ganhe depois da denúncia aqui? O que é o resultado que está, já não se tem plano B, não se vê como está lá, já está, de arriba de Caba, que está atendendo com o Parlamento Europeu, atendendo com a Unidade de Naciona, para sobrar a denúncia aqui, tem que vir a internacional, para não se proponer pressão, arriba de Holanda, para mirar o caso aqui, não seguir o rumo que está indo. Para sobrar, se Holanda não se senta na mesa, e Holanda está seguindo, tem esse sistema, atendendo com pessoas, com a causa de crise, com a causa de desgraça no país aqui. Então, arriba de, eu estou tratando de um bolão, eu estou tratando de todos os benefícios de dúvida, eu estou tratando de um mundo para predicar palavras bonitas, em nosso país, mas, eu estou fazendo um desastre, porque eu quero que o povo aqui, não tem nada mais de espera de uma pessoa aqui, simplesmente, eu estou atendendo com o DJ, os países estão gerando direitos, para dirigir o país aqui, e para nós, o futuro de nós, eu, também. O CFTI avisa ao governo, que o seu gasto, que o mês se baixa, e não cumpre com ele, ele vem com um outro por cento mais, e agora, se não está atendendo mesmo, é de Holanda, não está atendendo de você, não? Olha, a porta de nós, comissão, não está atendendo, mas o povo, sim, não está atendendo. Agora que o povo saiba, mas, realmente, ele vai cair, a minha mira, está atendendo com o governante, com a vista que não, e não pôr. Se não, não quer atender na boa, não está atender na mala, a pessoa tem intenção de comissão, com a minha presidência, que, em dia, nós, delante, que vão dar duas cartas, para nós, com a vista holandês, zero bolas, da roupa acusatória, uma, carta que vai para o Parlamento Europeu, dê cartas, outra, especifica, ponto para ponto, que, em dia, nós, vai acusar a Holanda, que está para a vila de Holanda, a situação na Aruba está assim, aqui, a Ué. Holanda, mexe com o entorno, na sucate, e não está fazendo nada para ajudar o povo de Aruba. Sendo que, na casa, se chamar assim, está castigando o povo de Aruba. Tu, lembra, que não se põe, dê cartas, que vai para a União Europeia. E outra carta, nós, está mandada para a União Europeia, e nós, nós, vai acusar a Holanda, que está, por exemplo, que está reintroduzindo colonia, que está, por exemplo, aqui na Aruba. E que se bom, não quer tende na bom, vou estar tende na malo. E para mim, que é carta, não que sai ali. Achei, a minha oficina de governador, que é uma papel de um raio aspra, que não passou eticamente, e nós, até põe, nosso governador, na altura, para mim, que é carta, não que sai ali. Que bem, não é um dia mais, se a Holanda, o governador, que não quer tende na bom, vou estar tende na malo, vou estar tende na comunidade internacional. eu tenho umんだ Bill, eu tenho umcado, eu tenho um ovo,